E aí, voltei! Depois de um tempo sumida, eu sei, eu sei, eu assumo. Mas, tô de volta aqui, carne osso e imagem na sua tela, para ensinar essa maquiagem super simples, super neutra, super dia a dia, com esse esfumado express e uma dica muito legal para você aprender. E eu vou te ensinar um truque muito legal. Mas antes, eu queria dar um aviso. Num vídeo que eu falei sobre as espinhas, que é esse aqui, para você que não assistiu ainda, vai estar linkado aqui na telinha, eu disse que provavelmente eu ia começar a tomar o remédio chamado Ruakutan. Eu não conheço, é um remédio muito forte para a espinha. E é isso, eu quero dizer que eu comecei meu tratamento de Ruakutan. E eu não falei antes por quê, porque eu fiquei meio enrolada, eu tô meio enrolada ainda. Às vezes eu vou dar uma fugidinha para fazer uns vídeos para vocês. Eu vou começar uma saga. Uma saga, não sei como é que fala essa palavra, não sei. Trilha, saga, não sei. Mas é uma série, série, saga, série. Uma série de vídeos falando sobre isso. Vou falar sobre o meu primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e por diante. Sobre os produtos que eu tô usando para cuidar da minha pele, que tá super seca e coisas parecidas. É isso, fica aí para assistir o vídeo. E vai vir muitos vídeos futuramente. Hoje vai ser uma coisa meio express, meio rápida. Vai ser uma maquiagem assim para todo mundo. Chame do jeito que você quiser, express, salva a vida, coringa, papum, estalar de dedos. Não sei, do jeito que você preferir. Antes de mais nada, o que nós vamos precisar de essa maquiagem só vai ser um lápis de olho e um lápis de esfumar. E um lápis de esfumar, desses bem gordinhos, fofinhos, sabe? Mas pode nem precisar se você quiser esfumar com o dedo. Não sei, depende da sua preferência. Ou então depende da sua disponibilidade. Talvez você não tenha aí. Mas mesmo assim você vai conseguir fazer, amiga. Porque é muito fácil. Eu confio em ti, confio na tua capacidade. Se eu consigo, você consegue. Então vamos lá, vamos parar de enrolação. Vamos ver com o lápis marrom. No caso eu vou usar o lápis marrom, porque dá pra usar no dia a dia a maquiagem pra ir pro trabalho, pra faculdade, pra colégio, seja pra onde for. Mas se você quiser sair pra balada ou coisa do tipo, você pode simplesmente passar um preto. Sei lá, depende da sua vontade do dia. Sua maquiagem tá um truque. Então essa é uma técnica pra você que não sabe a medida certa da maquiagem. Você vai simplesmente fazer um desenhozinho que eu vou te ensinar agora. Da ponta do olho até a ponta da sobrancelha. Se eu levantar, é só você pegar e fazer um risco. Não precisa ficar reto. Porque vai esfumar depois, então é só pra saber a medida. Fez um risco. Agora você faz um do outro lado. Agora pode levantar, né? Faz um do lado, de dentro. Sim, dois riscos. Um do lado, do outro. E agora vem um em cima, na horizontal. E... Então meio mais ou menos, ou até onde você quiser. E agora aqui mais ou menos no meio dos dois traços. E vai ficar essa obra de arte maravilhosa. Essa obra contemporânea geométrica. E agora eu vou fazer do outro lado. Pra vocês... Pra vocês que não entenderam. Vou pegar de novo. Deixa eu prender meu cabelo aqui. E... Um risco. Agora vem com o outro. Do ladinho. Aqui. Dois riscos. E agora vem em cima, na ponta dos dois. E agora vem quase no meio. Olha. Agora você sai no meio da rua, carnaval ainda. Mentira, não sai assim não. Pelo amor de Deus. Agora o que a gente vai fazer? Vamos esfumar. Na cara e na coragem. E... Você pode esfumar tanto no pincel como no dedo, como eu já disse. Pode dar uma puxada pra dentro. Às vezes eu prefiro até esfumar com o dedo. O lápis de olho fica mais fácil esfumando com o dedo. Então... Paciência. Movimentos circulares Você pode ir puxando por meio do olho Aqui pode formar um pontinho, mas se você quiser para tirar, tanto faz, vai te soar carado Lembrando que se você tiver umas pálpebras obesas, tipo a minha Você pode ir puxando o esfumado mais acima Levanta a sobrancelha e puxando mais acima do côncavo Vem esfumando até esse ossinho Não até o meio, mas até o ossinho Que assim vai dar uma diminuída, vai dar uma emagrecida Porque o que é escuro, emagrece Chegando em cima, um pincel bem leve E fica assim o esfumado rápido, express E agora se você quiser, você pode adicionar alguma coisa Tipo, no meu caso, veremos o que eu vou fazer Ah, uma sombrinha clarinha para botar aqui na frente Dá uma clareada, dá uma acendida no olho Repete do outro lado Aí você dá aquela esfumadinha para não ficar marcado Aí depois de você ter passado uma sombra mais clarinha, esfumou Aí o que tu faz, amiga? Isso, rímel Taca ali rímel nesse olho Para dar acendida Para dar uma acordada Uma cara descansada Isso aí vem no Curvex 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 é a dica boa que você não amassar Mas se você apertar aqui na raiz Depois você apertar no meio Depois você apertar na ponta Para não ficar com aquele desenho de um L, sabe? Sabe aquele cílio quebrado, assim? Então, para não ficar esse desenho Para dar aquela levantada E agora? Muito rímel Agora vai passar um tempinho passando umas camadas de rímel E eu já volto E depois de ter dado reforço considerável nos cílios Eu estou aqui de volta para mostrar o resultado para vocês Ficou uma maquiagem bem simples Ótima para o dia a dia E esse esfumado Express Espero que vocês tenham gostado Assim, para caramba beça Não sei, talvez Então, é isso Se você gostou Não se esqueça de dar aquele joinha aqui embaixo Se inscreva no meu canal Porque aqui vai ter várias dicas legais brotando Eu sei que eu estou sumida Eu sei que eu estou um bom tempo sumida Mas é por um motivo muito forte Estou passando por um momento meio hard na minha vida Mas vai ter sim vídeo Nunca vou esquecer vocês Então se inscreva para receber de primeira mão Os avisos dizendo que eu postei um vídeo E é isso Favorite esse vídeo Para me ajudar muito no canal Compartilhe para colaborar Com o meu canal E é isso Um beijão no coração Me siga no Instagram Twitter Beijo e tchau Fui! Corta!